Todos os meses o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas salva milhares de vidas e o Super Minas, todas as semanas, realiza dezenas de sonhos. Inclusive, tá aqui ó, mais um deles, o contemplado dessa semana, é na cidade de Alfenas, o quinto sorteio, um Volkswagen em Nivus. O nosso contemplado é o João e agora a gente vai lá bater um papo com ele pra saber a transformação que esse prêmio vai fazer na vida dele. Bora! Super Minas com você, junto a gente faz, Super Minas com você, junto a gente faz mais. Muito bem pessoal, esse aqui então é o João, o nosso contemplado do quinto prêmio. Tá ali ó, um lindo Volkswagen em Nivus de mais de 110 mil reais. Eu já vou logo fazer pergunta pro João aqui. João, a chave daquela máquina já tá aqui em minhas mãos, você vai querer o carro ou você vai querer o valor em dinheiro? Olha, bom dia, eu vou falar pra você, eu vou preferir o dinheiro, porque eu já tenho planos pra eles já, sabe? Pra poder tá realizando o meu sonho, quem me conhece sabe por que que eu sou apaixonado, por quê? Pra a ferramenta de trabalho que eu quero adquirir, pra mim poder tá voltando a trabalhar. Há pouco tempo atrás ele trabalhava como caminhoneiro, aí deu uma apertada na vida, teve que vender o caminhão pra tentar dias melhores em outra cidade, né? Isso, aí foi assim, aí eu peguei, né, desfiz o caminhão e fui pra esse lugar onde eu moro lá, que é o Barranco Alto. Aí o que que acontece? Como eu vendi o caminhão, não tinha mais o valor total pra adquirir o caminhão que eu queria. Aí eu chegava pra todo mundo e falava assim ó, quem vende o Minascapa, ó, cadê meu caminhão? Cadê meu caminhão? Pois e tal. Eu falava, não, calma aí que eu vou te dar esse caminhão e eu nunca perdi essa ferramenta. Já tinha na sua mente que essa sua mudança de vida ia ser com o Supermigo? Isso, tinha, porque eu tava comprando. Poderia ter ganhado no primeiro, no segundo, os mil reais, não, mas veio no quinto, porque era o meu caminhão. Era a sua hora, meu querido. Não, eu falo, compra. Compra porque existe, acontece, muda a vida de todo mundo. Todo mundo tem um sonho. É um pai que pode tá comprando uma casa pro filho, terminando um tratamento que não consegue, uma viagem pra poder realizar, muitas vezes até dívidas que não consegue cenar. E além disso, o hospital tá aqui em Alfenos, hospital que recebe todo mundo em volta aqui, é algo muito grandioso que a gente tem aqui, a gente tem que valorizar. Eu tenho que repetir mais uma vez, compre o Superminas, que que é verdade, isso aqui muitas vezes a pessoa acha que é marmelada, não é. E além de você tá comprando, você tá ajudando o hospital também. A sua hora vai chegar, como a minha chegou. Bom, você tava aí acompanhando o nosso bate-papo com o João, a gente deu uma pausa pra vir falar aqui com o nosso pé quente, meu amigo, é o Henrique Negão Engraxate. E dessa vez você deu um brilho na vida do João lá, né Henrique? Ah, deu uma assistência boa, que é um cara bom, gente boa, um cara trabalhador também, guerreiro, gostei eu mesmo, entendeu? Quantos prêmios você já trouxe aqui pra cidade, Henrique? Eu acredito que desde quando eu comecei, eu não faço uns 16 prêmios ou mais. Superminas com você, junto a gente faz, Superminas com você, junto a gente faz mais.